Olá e muito bem-vindos a mais este Direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. E temos então o Benfica Contramarítimo. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lomo, que irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá Pedro, são duas grandes equipas e se não há dúvida, será muito importante entrar bem no jogo. O que acontece é que o Bloco Defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Eles abrem as hostilidades. Rubano Ferreira. Isola o colega com este passo. Luizão. Samaris. Bom, faltou alguém ali para decidir o que fazer com esta posse de bola. A equipa entrou muito bem no jogo e faz o golo muito cedo, logo a começar. Marcaram um golo nos primeiros 10 minutos da partida e ganha a vantagem de um golo. Procura alguém mais adiante. Passe cumprido do guarda-redes. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Samaris. Com um forte arrancado pelo meio. Foi por uma unha negra. Não foi um mau remate, mas era de posse de arbol. Podia ter construído mais de base. Obrigado. É para um lançamento do militar. Mitroglou. Jonas com a bola. Tiago Rodrigues. Sai o passo longo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. E remata. Está feito o golo. Júlio César. Foi rápido. O guarda-redes ainda defendou a primeira, mas à segunda não havia nada a fazer. Esta jogada vai pesar muito da confiança da defesa. A partir de agora, qualquer bola que se aproximar da beleza vai assustar toda a equipa. E a ternos a partida após o golo do empate. Muito equilíbrio neste jogo. Duas equipas com táticas a procurar a vitória. Vai ser difícil encontrar o vencedor. 30 minutos na primeira parte. Briguel. Bola jogada. Juntar lateral. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Estava um pouco adiantado em relação à última defesa. Cruza. É um remata de cabeça. Vinha tudo para pegar a bola. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no grigo. E encontraram defesa desamparada. O cruzamento foi muito perigoso. E é um forte aviso para as defensas. É preciso reforçar a corretora naquela faixa. Joga-se na extremidade do campo. Jardel, pronto, por alguém no ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Briguel. Tiago Rodrigues. Tiago Rodrigues. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. O chute. Gol. Reto, morítimo. E recupera uma lindrança no marcador. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixaram a bola. Falar por eles. E depois a defesa ficou completamente retida. Agora tem um bom de vantagem. Trabalharam muito para dar a volta. E está lá dentro. E os golos continuam neste jogo. Diva de paro para o golo. Era-se fácil. A bola sofreu um desvio. Caiu na área da ação do avançado. Mas ele manteve sempre a cabeça fria. E só por isso é que fez o gol. Está aposta à igualdade de novo. Falta a cultura. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. Dois golos para cada lado. Esperemos que haja mais na segunda metade. E retomamos a ação neste jogo. Podem acontecer o bolo. Podem acontecer o bolo. O juiz indica falta. Atira direto à baliza. Ninguém contava com este arremate. Estava muito bem estabilizado. Mas quase que fazia gol. Gaetan. A bola até parecia mais redonda. Corta para longe. Ruben Ferreira. E ele entra com tudo. Jonas. Iago Rodrigues. E ele entra com tudo. E ele entra com tudo. Rúbano Ferreira Mais um tiro É difícil fazer um gol a uma distância tão grande da balança Devia ter a olhar para o resto da equipa E procurar outra função para a bola O Benfica tem o mesmo onço com que iniciou a partida Está a levar a bola para a zona do perigo Ruizão Briga E a bola vai para diante Tiago Rodrigues Lance junto à Banderola Que grande jogo de pés Vai ser pontapé de maleza Desmarcou-se no momento ideal E vamos ter uma substituição Está um jogador preparado para entrar junto à linha lateral Número 85 Vondar o seu jogador Boa intersecção Percebeu o perigo pelo costo do nosso sítio certo Bola passada muito para a frente Tenta isolar o colega O quarta-redes dá um chutão na bola Bola em profundidade para o ataque Até parecia que estavam a queimar de tempo Foi futebol sem nexo ou sem alegria? Vai meter cruzado Sai um passo lesteiro Ruizão Joga para diante Bola no espaço É perigoso Que uma hipótese para o contra-ataque Cruçamento na diagonal Bola por ganar O Lovia vai para longe Também é ter feito golo Deve os movimentos juntando a lateral Parece que vai haver mais Submissão A bola vai ao segundo posto Volta a meter a bola E é o posto a salvá-lo Lançar pela linha Vai ter sido a última grande oportunidade agora Sáudio Bloca junto a lateral Jonas tem a bola e espaço para progredir Um grande momento de futebol Um grande momento de futebol Timing perfeito para atacar a bola Mas o autor precisa no capricionante Passo longo lá para a frente Já estamos em tempo de descontos E os 90 minutos do tempo parlamentar Não foram suficientes Vamos para prolongamento Um jogo emocionante Com duas equipas muito inteligentes E taticamente com grande concentração Por isso o empate é um resultado normal E continua tudo na mesma E o jogo terá de ser decidido no prolongamento E o jogo terá de ser decidido no capricionante E o jogo terá de ser decidido no capricionante Delucidade pela direita Procura o perigo com esta bola Eliseu, mete mais para a frente Vai tentar o golo Golo, mete o Benfica E voltam a estar na frente da partida O Benfica armou um contra-ataque implicável É uma excelente troca de bola, muito rápida Para ultrapassar a defesa Todos os setores estiveram envolvidos neste lance E depois há um grande gol Eles levaram um gol de vantagem Tenta meter lá na frente Aça muito perigosa O susto foi um preço bem simpático para pagar aquele erro de há instantes O Marítimo está a falhar no controle da bola Joga a rasteira para as costas das defesas É perigoso Passo para trás Tenta abrir uma brecha na defesa Pode sair no remate O fim da primeira parte do acompanhamento E as equipas vão agora trocar de campo O resultado continua completamente em aberto E a razão é a qualidade das equipas e a sua capacidade física Começa a segunda parte Falta apenas um quarto de hora É tudo uma questão de determinação De querer De vontade de ganhar Bem, um gol agora nesta altura Normalmente decide o resultado Conseguiu receber a bola Passa em profundidade Isola o colega com este passo Tenta abrir uma brecha na defesa Conseguiu aliviar com segurança Descansou para fazer o quarto Lisão, mete uma bola longa Porto, segure para longe Caetano O Benfica tem tudo a seu favor Para vencer a partida Falta pouco tempo Preciso de mais imaginação Mais intensidade Tenta isolar o colega Sou o Alpito Falta É tão amarelo Sem apelo nem agravo Foi um bom trabalho Defensivo Abrega o atacante A seguridade de costas para a baliza E depois não o deixou virar Joga rasteiro para as costas dos defesas Bola rasteira Pelosamente sem perigo Para a defesa Capítulo final Termina o jogo E os treinadores Cumprimentam-se Conseguiram provar Que os céticos Estavam errados E demonstraram que o resultado Da primeira ronda Não foi fruto do acaso É cada vitória